E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje vamos fazer uma exploração aqui nas terras do Seu Ramiro. Seu Ramiro chamou a gente para fazer um detectorismo aqui. Ó, o passarinho está animado, hein? Seu Ramiro chamou a gente para fazer um detectorismo aqui. Seu Ramiro é um inscrito do canal, hein? Que... Está difícil de falar, os passarinhos estão moroçados. Seu Ramiro é um inscrito do canal e ele assiste os vídeos e ele contou uma história para a gente, que ele já viu que a gente conseguiu desvendar alguns mistérios aí. E ele contratou a gente para fazer um detectorismo aqui nas terras dele, que segundo ele, está acontecendo umas coisas fora do normal aqui na propriedade dele. Ele falou assim que algumas noites aí ele está escutando gritos no meio do mato, mas aqui é tudo cercado, se bem que tem uma BR que passa lá em cima. Mas aqui é uma propriedade particular. Aí ele falou para a gente fazer um detectorismo para tentar ver se a gente está desvendo alguma coisa aí. Eu falei, o que mais que acontece? Tem alguma aparição? Ele falou que nunca viu nada. Mas tem uns gritos que dá de noite aí. No começo ele achou até que poderia ser... Acabou com o desocupado da vida aí, né? Que estava vindo tentar roubar peixe aqui. Ele tem o tanque aqui de criação de peixe, né? E ele achou que até que poderiam estar vindo roubar os peixes dele aí e colocou um segurança para cuidar. O segurança nunca conseguiu ver nada, até dispensou o segurança porque estava gastando dinheiro à toa e não conseguia descobrir nada. E só barulho. A noite os griteiros que dá aí para dentro do mato aí e nós vamos atrás desses gritos e vamos ver se a gente consegue desvendar alguma coisa. De cara tem uns passarinhos muito estranhos aí. Mas é lindo o canto do passarinho. Vamos lá então, pessoal. Vamos ao detectorismo. Vamos tentar ver se a gente acha o berrador aí. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Alguém consegue se habilitar de me dizer o que é isso aqui? Um colherão e uma panelinha de barro, ó. Será que a bruxa mexeu o caldo aqui? Olha aí, ó. Vamos lá. Vamos dar sequência. Vamos deixar esse negócio quieto aí que é sinistro, é sinistro. Vamos lá ao detectorismo aí. Nós vamos descer mais para baixo ali, pessoal. Aqui é o fundo da propriedade dele, né? Aqui já é o limite. Esse rio cruza dentro da propriedade dele. É bem cuidado, como vocês podem ver ali, ó. Só que a gente vai atrás dos gritos aí. Não vamos fazer detectorismo, escavar a grama dele que é bem tratada aí. Nós vamos atrás dos gritos aí. Os gritos é mata dentro aqui. Vamos atrás desses gritos aí e qualquer coisa a gente passa para o lado de lá depois. Legal? Vamos lá então. Aqui na parte do fundo aqui que ele falou que é próximo do campo, né? Então aqui é o campo. A gente já atravessou para o lado de cá do rio. E agora a gente vai tentar entrar nessa mata um pouco mais fechada aí. Para tentar ver se a gente descobre esses barulhos que está acontecendo estranho aí. E vou atrás desse passarinho que está gritando faz hora aí. Vamos lá. Ai, comeu mosquito. Não é. Não é muito bom não. Ai, passou direto para a garganta aqui, ó. Deixa eu pegar minha pazinha aqui e vou escavar ali porque pegou um sinal aí. Vamos ver se nós conseguimos desvendar esse mistério nas terras do seu ramiro aí pessoal. E qualquer coisa também vamos fazer uma pesca magnética nesse riozinho aí. Vamos lá na avenida lá na... Opa. Começar lá na avenida, lá na ponte lá. Agoraandera. Opa. Bateu alguma coisa. Apareceu aqui, ó. olha aí, pessoal, aqui, está vendo ali, é uma coisa brilhante, vamos abrir um pouquinho mais aqui, hum, que fedor, Faísca, é você? que pariu, você suma daqui Caipoli, nossa, Faísca chegou achando a carniça, que fedor, nossa senhora, Faísca, ah, vai tomar banho, e os olivos entrar dentro do carro, nunca mais lava o carro, nossa, que fedor, aqui o nosso objeto, lá, limpado, e vamos passar o aparelho para ver se tem mais coisa, aí, puta que fedor, nossa senhora, tudo moída já, mas já entendi o que é aqui, é uma câmera, uma câmera, eu tiro a foto, vamos ver a marca dela, às vezes é alguém que veio tirar foto aí, os parentes e acabou perdendo, ou sei lá, não tem como dar um veredito, Lennox, não era aquelas coisas não, vamos continuar a nossa busca aí, que o Caipoli faz isso, ó, tá podre esse lazareno, tá aqui o nosso sinal pessoal, vamos escavar aí, tirar um pouco dessas, desses capinhas aqui né, para ter acesso pelo menos na terra né, às vezes tá por cima assim, ó, por cima não tá, já vai tomar banho já, Faísca, pode ficar sossegadinho, fica relaxadinho que você vai para o banho seu Caipoli, ainda mais onde tá esse solzinho gostoso, mas não tem dúvida que você vai para a água, e ele não aprende o Caipoli, eu jogo ele na água, quando ele faz isso ele vai de novo, ele adora a carne assim, Bom, vamos passar o aparelho para ver se ainda tá aqui? Está bem no meio aqui ainda, está aqui o objeto, Ah, calorzinho, vou abrir um pouquinho mais aqui, Ah, não acredito, olha lá, Vocês não vão acreditar também, nem eu estou acreditando, Olha aí gente, o que que é aqui ó, aparentemente, Vamos abrir mais aqui, Não vou acreditar gente, mas é, são os mistérios que acontecem com a gente aí, Outra câmera, Um pouquinho diferente, mas também outra câmera, Hoje é o dia da câmera, hein, O pessoal veio para perder câmera mesmo, Só que essa aqui ó, não é Lenox, essa aqui é Samsung, Deixa eu pedir para o rapaz ali, pega outro, faz um favor lá, Que, não o pessoal não vai acreditar, Olha aí ó, Duas câmeras aí pessoal, Bem provável que nenhuma nem outra funcione, Está aí, Os nossos achados aí, E vamos continuar nossa busca aí, Vamos lá, Está localizado, hein, Fora a carnista do Faísca, De resto está tudo bem, né, Pelo amor de Deus, que bicho fedido, Vamos lá, Não adianta nem dar banho nele agora, Porque, Vai se ficar na água de novo. E vai se ficar na água de novo? um raizão aqui um não uns 300 raizão passarinho que é esse? grita assim vou passar o aparelho aqui para ver se ainda está aqui aumentou o sinal aí pessoal sai perlonguinho sai que é de boa está ali não tem respeito mesmo mandei sair e não saiu olha aí pessoal vamos escavar um pouquinho um graxinho de pedra olha lá parece seu negócio consegue filmar para vocês olha aí vamos ver se não é outra câmera pelo amor de Deus hoje é o dia da câmera vamos escavar mais para cá saiu um relógio está aí ó um relógio está limpado está bonito olha aí quem conhece essa marca aqui é bio não encosta em mim caipó B.V.L. Gari B.V.L. Gari aí quem conhece que se manifeste porque eu de relógio não entendo nada nem uso olha os patos estão tudo louco e vamos seguir nossa busca aí pessoal um relógio sinal bom aqui bateu na joinha aqui sinalzinho é bom vamos escavar vamos escavar que tem coisa boa olha ó veio junto já ia passar isso aqui vamos só garantir é isso aqui mesmo desliguei uma parede para economizar um gainho um gainho seco já sabe para não cuidar da árvore um anel está aí pessoal com o nosso achado bem cheio de barro mas é um anel não tinha como estar diferente né gente depois eu lavo ele melhor e mostro para vocês mas está aí ó um anelzão aparentemente é prata pelo sinal que deu ali ele está com carinho de prata também se tem alguma marcação vamos ver por dentro que depois a gente lave e vê por dentro mas aparentemente bateu o prata é para ser uma prata aí legal uma pratinha boa até o tamanho dela deve dar umas 10 gramas aí já ajuda já ajuda no querosene já vamos lá então pessoal vamos continuar essa busca aí bateu mais forte aqui olha aí pessoal pegamos um sinal nobre um sinal um sinal bom foi o melhor sinal até agora vamos escavar vamos ver o que nós temos aí vamos escavar não encosta em mim que você está fedendo o sinal bateu forte vamos ver o que é né pessoal opa aqui apareceu o negócio já vou tirar essas raízes não não Deus oliva você está podre hoje não tem amizade se a gente é boa tudo gosta você é demais mas fedendo carniça assim não se você esfrega na minha roupa mas nem com nem com sulupã não sai a caatinga olha aí pessoal filma aqui que eu mostro para o pessoal aqui está vendo aqui pessoal ó alguma coisa aqui filma ali que eu vou mostrar para o pessoal para ver se o pessoal consegue ver é como se fosse uma cor entra alguma coisa aqui tem que abrir mais tem que abrir mais para a gente ter mais acesso ao objeto sai Faísca seu fedido hum que carniça hoje você perdeu o carinho Faísca perdeu por ser bobo você preferiu a carniça olha está saindo saiu saiu nossa peça pelo que eu vi olha aí gente e já tem mais alguma coisa ali no canto que eu quero mostrar para vocês já está aparecendo mais uma aqui no cantinho tem mais que uma peça aqui vou dar uma limpada é uma terra meio argilosa tipo uma areia sabe nossa olha que lindo olha que peça linda pessoal eu quero mostrar para vocês tem mais coisa ali só vou dar uma limpada mais ou menos só para lá depois eu mostro eu mostro a peça 100% limpa mas já deu para ver olha aí tem uma correntinha aqui tem uma correntinha e outra correntinha aqui que é de tampar aqui parece aqueles negócios de beber água aqui mas olha muito linda a peça mesmo material feito em bronze ele só não está bem amarelinho igual cor de ouro porque muito tempo em contato com a terra ele pega essa oxidação e fica esverdeado é normal acontecer isso com o bronze mas se polir ele fica igual ouro e uma baguada uma pedrona aqui olha lindo lindo objeto aí pessoal vamos ver o outro ali deixar aqui do lado aqui e vamos ver o outro está vendo ali parece que é do mesmo olha já aclareou mais uma pedrona aqui gente do céu o mal cheiro está insuportável aqui do faísca pelo amor de Deus faísca vassourou com a gente dessa vez não vai ficar barato você não seu jaguar aqui vai com mais cuidado olha aqui filma ali olha está vendo aqui pessoal ai ai deu uma cansadinha e vamos ver se tem mais coisa depois dessa aparentemente não é igual não vamos tirar olha aí descolou olha que olha que meio apasado na cara olha aí gente é da mesma linhagem vamos dizer assim mas não é não é idêntica mas eu acho que a finalidade é a mesma os negócios estranhos aí ó mas é legal porque diferente né eu particularmente não tinha visto assim ainda então vou passar o aparelho aqui pessoal vamos ver se tem mais alguma coisa aqui vamos passar o aparelho aqui ó deixa eu desviar ela aqui a peça é bonita vamos lá pessoal olha aí depois eu revelo mais os detalhes dela lavando e mostrando todas elas limpinhas legal pessoal então vamos lá vamos passar o aparelho ver se tem mais coisa olha aí pessoal não é coisa da minha cabeça não hein tem mais coisa aqui né tem mais coisa vamos escavar vamos escavar que tem mais coisa aqui vamos ter que abrir mais deixa eu só tirar a parede aqui se não bater mais pra lá mas eu quero abrir pra ter espaço pra mexer aqui parece que bateu alguma coisa ali aqui ó bateu mesmo não tava errado não filma lá câmera mostra pro pessoal aqui não vou falar que é coisa da minha cabeça que fica um louco olha aqui ó pessoal no cantinho ali ó tá pegando ali câmera aqui ó tá vendo aí pessoal a gente tem que abrir um pouquinho mais pra cá mexeu mais um mais um do mesmo meu Deus do céu é coisa que não acaba mais eu tô morrendo aqui de tantos que fazer buraco mas tô adorando esse negócio ó esse aparentemente tá sem a tampinha aqui ó será que a tampinha ficou ali vamos passar o aparelho pra ver se a tampinha ficou ali tem uns buraquinhos ali mas depois eu vou lavar eu vou ficar devendo essa lavada pra vocês aí de qualquer forma são bastante coisa aí eu preciso lavar de qualquer forma esse aqui pra mostrar pra vocês ó mas aparentemente é todo trabalhado cheio de ondinha aqui todos com uma pedra ó essa aqui é uma pedra diferente quem souber comenta aí pessoal olha que peça linda hein também material de bronze vou lavar todas essas peças ali vou mostrar pra vocês mas primeiro vou passar o aparelho pra ver se se ficou mais alguma coisa aí ou não vamos lá então pessoal olha aí pessoal ou é a tampinha porque o sinal é o mesmo ainda ou é a tampinha eu tenho mais objeto aí tem jeito aí tem que ir abrindo assim pessoal porque senão não cabe a pá lá dentro por isso que eu não trabalho com a pá grande então fala você sofre com essa pazinha mas como que eu vou virar uma pá ou tirar a terra lá de dentro e até pra carregar no mato às vezes a gente sofre mais mesmo mas faz parte da função olha a tampinha raiz olha lá olha aí olha aí gente não é tampinha nada não deixa eu tirar essa terra aqui tem mais coisa aqui olha lá nem precisa ter mais coisa aqui é gente tem coisa pra caramba aqui deixa eu tirar porque eu estou confundindo com a terra aqui mais um objeto pegou a moto pra vocês tem mais um negócio aqui olha lá mexeu olha aí olha aí olha aí olha o tamanho do buraco que a gente fez aí já limpo não adianta ficar toda hora limpando não pare de aparecer coisa aqui gente achamos um baú com grande tesouro aí baú não né um buraco passar aqui eu só quero garantir só ali aparentemente não tem o que foi aqui eu só quero garantir Olha aí, ó Vai dar uma peça É, pessoal, acabou Agora eu só vou limpar pra mostrar pra vocês Que esse deu trabalho, olha o tamanho do buraco que a gente fez O importante é que saiu Então aqui Bem provável que seja a tampinha Ou de um desses dois aqui Ou de um desses aqui que a gente tirou Olha aí Tirar um pouco dessa terra aqui Olha Que peça mais linda Olha Aguado uma pessoa Acho que é daqui Bom, vamos lá, pessoal Que eu vou lavar essas peças aqui Vou lavar pra mostrar pra vocês Vamos lá, então Olha aí, pessoal O tamanho do nosso tesouro Vamos lá lavar Olha aí, pessoal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora sim Agora sim eu posso mostrar pra vocês as peças Olha que peças lindas, hein Olha, essa aqui é a tampinha mesmo Pode ser De qualquer um desses aqui, ó Olha que linda a peça, hein Só colocar esse aqui Olha aí, ó Lindo, lindo o achado, hein Essa aqui, então, nem se fala Ó, correntona Ó Lindo, lindo Sem palavras, né, pessoal Olha Que legal, hein Sensacional mesmo Indiferente aqui Então é isso aí, pessoal Quer agradecer vocês Mais uma vez Pela companhia E até uma próxima aventura Vamos levar esses aqui Lá pro proprietário Vamos ver o que ele disse pra gente aí Se ele conhece Então até uma próxima, pessoal Se Deus assim permitir Não esquece de se inscrever no canal E dar seu like aí Não esquece de se inscrever no canal